Olá amigos, meu boa tarde, meu boa noite, meu bom dia, que eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas eu sou Onildo Barbosa, radialista, artista plástico, forrozeiro, repentista e radiestesista. De todos esses dons que Deus me deu, eu agradeço muito a Deus pelo dom da radiestesia. E depois do dom, o conhecimento, né? Hoje eu trabalho, faz o quê? 20 anos que eu trabalho com radiestesia, já tenho 116 poços artesianos marcados por mim, sem interferência, sem erros, nem na profundidade, nem na qualidade da água, entendeu? Todos com acertos, graças a Deus. Além de outras coisas, outras pesquisas ambientais, hidromineral, tudo através da experiência que ganhei com a escola de radiestesia.net. Tá aqui o meu diploma, olha só. É o meu diploma, a minha pasta está aqui, é onde eu ando com o meu material, com as minhas varetinhas de cobre, com os meus pêndulos, né? Estão aqui os meus pêndulos, né? Gosto muito desse aqui, que é o mais antigo. Gosto desse aqui, né? Que é pra buscar mais coisas energéticas, tal, ambiente, pessoas, entendeu? E tenho os meus gráficos aqui, ó, né? Todos, entendeu? Tenho vários gráficos, né? Aqui tem alguns só, entendeu? E hoje eu trabalho com mais responsabilidade. Não adianta você dizer que é radiestesista e sair por aí com uma vareta de goiaba na mão. E aqui tem água, e tem. E a qualidade da água? E a profundidade da água? Até onde vai aquela água? É mesmo um poço artesiano? É mesmo um lençol freático? Ou é uma cacimba? Às vezes você acha uma cacimba, a varinha baixa, você diz, aqui tem água. Mas aí o dono vai, o cara que pagou a você, paga uma máquina, faz um, gasta uma imensidade de dinheiro, e quando fura o poço, com dois meses a água acaba. Porque você não acertou no lençol freático, você descobriu apenas uma cacimba. Então, entra na escola de radiestesia.net, faça como eu, ganhe o seu diploma, a sua carteirinha. Entendeu? Tá aqui o meu nome, aqui é José Barbosa Monteiro Filho, né? O apelido é Onildo Barbosa. E agradeço muito, muito, muito ao meu amigo Sérgio Nogueira, professor Sérgio Nogueira, que ele tem aquela delicadeza, além da grande experiência que ele tem, é a satisfação de atender o aluno pelo WhatsApp, conversa com a gente, informa tudo quando a gente erra, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, né? Eu sempre converso com ele. Então, meus parabéns, professor Sérgio Nogueira, e parabéns a você, que tem o seu diploma, assim como eu, da escola de radiestesia.net. Vamos trabalhar, mas trabalhar com responsabilidade. Ser radiestesista é ter experiência com Deus, com a natureza, com o hidromineral, a visão do invisível, porém com responsabilidade. Entre na escola de radiestesia.net, receba o seu diploma, a sua carteirinha da Abrade, e seja um radiestesista como Onildo Barbosa. Aquele abraço. Simbora, foi!